De volta com informação importante para os estudantes. O Ministério da Educação divulgou na manhã de hoje os novos locais de prova para os mais de 270 mil alunos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 4 de dezembro. Os candidatos vão poder checar os cartões de confirmação de inscrição com os novos endereços no site do Enem ou no aplicativo do exame criado pelo governo, lembrando que esse exame será realizado nessa data justamente por causa da ocupação das escolas. Muitos alunos foram impedidos, então, de realizar o exame e agora, então, a nova data foi definida e os locais de prova já podem ser consultados. Bom, o assunto ainda é educação. Hora de tirar suas dúvidas sobre a língua portuguesa aqui no link recorrente. E para isso a gente já sabe. Vamos receber aqui o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Nola. Bom dia, Liviane. Bom dia aos telespectadores. Hoje eu vim falar de um assunto bastante importante e que, junto com vírgula e verbo, com certeza, é dos mais, vamos chamar assim, chamados nas mídias sociais aos professores de português, que é a tal da crase. Afinal, o que é essa crase e quando que a gente tem que usar? É uma dúvida muito grande. Todo mundo tem. Eu recebi, assim, em uma semana, mais de 10, 15 mensagens só pedindo para falar de crase. Então, a gente separou esse assunto para falar hoje. Vocês sabem bem o que é uma crase, não? É, você disse que é um acento. É um acento? É um acento, Nola? Não é um acento? Não é um... Olha, você vê que quando a gente faz a pergunta... É verdade, eu recebi mensagem dizendo eu adoro quando você pergunta para os apresentadores. Olha! Justamente para deixar a ensaia justa. E, claro, a gente está brincando... Vou ter que começar a estudar antes agora. É, você está vendo? Pelo seguinte sentido que a gente está brincando, e é claro que a gente faz essa brincadeira por uma questão simples. As pessoas, às vezes, aprendem errado, né? E por aprender errado, acabam cometendo alguns erros. E quando a gente divide isso aqui dessa forma descontraída, as pessoas em casa se identificam e falam para a gente poxa, que bom que todo mundo tem essa dúvida, isso que é legal. Veja, crase não é o nome do acento. Por exemplo, se você vai dizer assim fui à padaria, ou vou à padaria, tanto faz. Se você disser isso, tem um acento, olha, está aqui embaixo para a gente. A gente coloca o acento, fui à padaria. E esse acento grave, ele é indicativo de crase. Mas veja o nome que eu dei para o acento. O acento grave, e não crase. Aí eu faço a pergunta para vocês. Vamos supor que a Lidiane está cheia de dinheiro no final de semana, Nola, e ela vai comprar um carro zero. Vai no Black Friday. Vai no Black Friday e comprar um carro zero. Aí ela vai falar assim, eu vou fazer o pagamento que eu estou cheia de dinheiro, eu vou fazer o pagamento à vista. Tem um acento grave, sim ou não? Antes de colocar aí no GC, tem um acento grave, sim ou não? Tem um acento grave. Tem um acento grave, mas tem crase. Mas o acento... Se o acento... O que as pessoas pensam, a primeira coisa, se o acento está lá, então tem crase. Mas nesse caso não seria uma crase. Não é uma crase. Aí eu vou dizer de novo, para o pessoal de casa entender, hoje eu separei esse assunto para falar com bastante calma, para você realmente entender. Veja, fui ou vou, tanto faço, fui à padaria. Tem um acento grave e tem crase. Aí vamos lá. Fiz um pagamento, comprei algum carro, à vista. Tem acento grave e não tem crase. Aí agora eu faço a pergunta do começo, quando a gente conversou, o que é então crase? É alguma coisa bem complicada. Está vendo? Crase não é... É a soma do a... Ah, é isso, né? Isso, olha que legal. Soma do a... Crase, a palavra crase significa fusão. Então, para ocorrer crase, tem que ocorrer a fusão de duas vogais idênticas. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de citar o latim, porque o latim nos esclarece uma série de coisas. Quer ver? Isso eu não tenho agora para a gente falar, mas eu sei que você de casa vai me entender. Se você tiver dúvida, depois você manda a pergunta. Veja, a palavra dor em língua portuguesa, a palavra dor, ela vem da palavra latina dolor. D-O-L-O-R. Dolor. Do latim para o português, esse L de dolor, aliás, tanto que quando a gente fala que uma região do corpo está com dor, a gente diz... Dolorida. Dolorida. Veja de onde vem a origem. Esse L caiu. Ele tem um nome, que inclusive a gente conhece bem, síncope, que é uma queda. Então, esse L caiu e ficou o dor, com dois Os. D-O-O-R. Quando esses Os, as duas letras, o O e o O, eles se uniram, fizeram uma fusão, como a queda se chamou síncope, a fusão se chama crase. fusão de duas vogais idênticas, se chama crase. Isso do latim para o português. Aconteceu com cor, que vem de color, por isso que a gente fala algo colorido. O L caiu síncope, as duas letras idênticas se uniram, crase. Então, a palavra cor tem crase. A palavra cor, na origem do latim para o português, tem uma crase. Do latim para o português. Agora, vindo direto para o português, agora que a gente entendeu que crase significa fusão de duas vogais idênticas. vindo para o português. Se tiver duas vogais idênticas, tem crase. Mas veja, a gramática diz, o acento grave, esse acento virado, todo mundo chama para o outro lado, ele tem duas funções. Ele identifica a crase e ele identifica locuções adverbiais femininas. Ou seja, quando é crase, tem acento. Quando é locução adverbial feminina, tem acento. Quer ver a prova? Se você não foi à padaria, vamos àquele primeiro exemplo, fui à padaria, peço para colocar, por exemplo, fui ao mercado. Fui à padaria, esse primeiro exemplo agora. Fui ao mercado. Veja que eu troquei padaria por mercado, padaria é feminino, mercado é masculino. Portanto, em vez de fui ao mercado, se a gente colocar padaria, vai ficar fui à padaria. Com dois As. Fusão de duas vogais idênticas, como é que chama? Crase. Coloca o acento grave, indicativo, fui à padaria. Ficou claro esse exemplo? Sim. Tranquilo. Agora, se eu e você, Nola, a gente não tem o mesmo dinheiro da Lidiane, então a gente vai comprar um carro. Definitivamente não. A gente vai comprar um carro que não é à vista, é um carro, por exemplo, a prazo. Por gentileza, se puder colocar o exemplo que eu coloquei do prazo, veja que você, paguei o carro à vista, perfeito, agora se a gente mudar, paguei o carro a prazo. Veja que não tem lá, paguei o carro ao prazo. Não tem A mais O, porque prazo está no masculino, vista está no feminino. Só tem o A. Significa que a vista também só tem um A. Mas por que tem o acento? Porque é uma locução adverbial feminina. Então, tem o acento grave e não tem crase. Entende? Então, assim, claro que esses dois exemplos, usando aqui apenas o GC da televisão, algumas pessoas em casa, vocês podem ficar com alguma dúvida, mas o ponto é, o principal, crase não é o nome do acento. O acento se chama acento grave e ele tem duas funções em língua portuguesa. identificar a crase e identificar locução adverbial feminina. Me permita só falar de novo para o pessoal de casa entender bem. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. O acento grave, que é aquele acento virado para o outro lado que a gente diz, indica a crase e indica locução adverbial feminina. Veja, rapidinho, o bandido foi morto a bala. Você pode dizer, por exemplo, que o bandido foi morto a tiro. Veja que a tiro não tem ao tiro, mas quando você colocar a bala, o bandido foi morto, a bala vai ter o acento grave, mas não é crase. É uma locução adverbial feminina. Então, a crase, na verdade, só pode acontecer com o artigo A. No caso do português agora, a gente citou do latim, agora no português só pode acontecer com a fusão de A mais A. É a única ocorrência que tem. Uma outra ocorrência que tem, mas também é A mais A, por exemplo, fui àquela residência, que é fui à aquela. Então, junta o A do artigo, da preposição, com o A do aquela, fica aquela com acento. Porque é apenas a fusão de dois As idênticos. Claro, dois As, duas vogais idênticas. E sempre quando for no feminino só também, né? A crase nunca vai com o masculino. Olha que pergunta interessante. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Vamos ver o que ele vai achar dessa questão. Por exemplo, eu fui a um bar hoje com os meus amigos e pedi um frango a passarinho. veja que passarinho está no masculino. Tem acento grave, sim ou não? Não. Pela explicação, acho que não também. Pela explicação, acho que não, mas tem. E agora? E agora? Mas não é exceção. Não é uma exceção. A palavra passarinho... Mas é por conta da moda. A moda D é isso. Esse é o ponto. A gente tira a palavra moda de tanto que já incorporou. Por exemplo, frango ao molho pardo. Frango ao molho pardo. A gente vai dizer, por exemplo, frango a A. Moda passarinho. Dois As. Crase, fusão de duas vogais idênticas, acento grave. Frango, A. Moda passarinho. De tanto falar A. Moda passarinho, A. Moda passarinho, a gente tirou a palavra moda e só fala passarinho. Mas moda está lá dentro. Embutido. Está embutido, a gente só não fala. Por isso que não é uma exceção. Ah, então agora pode antes de palavra masculina. Você tem razão no que você colocou. O que eu faço sempre, gosto muito de falar para os alunos, é quando você entende o que é a crase, quando você entende o que é uma locução adverbial, você nunca erra. Quando você decora, aparece, por exemplo, o caso do passarinho, o cara fala, ah, mas essa língua portuguesa também, poxa vida, passarinho é masculino e tem o acento antes? Então, por isso que eu faço sempre a explicação, vamos entender o que aconteceu para a gente acentuar corretamente. Acento grave para a esquerda, acento agudo para a direita. Para a direita, por exemplo, café tem o acento para a direita e acento agudo. O acento para a esquerda é acento grave, que relembrando, duas funções do acento grave, identificar a crase, que é a fusão de duas vogais idênticas, e identificar locução adverbial feminina, ou seja, uma circunstância que foi colocada. Em que circunstância o bandido foi morto? A bala. Em que circunstância a Lidiane fez o pagamento? A vista. E nessas circunstâncias, a gente forma as locuções adverbiais, que tem que ter um substantivo feminino. É usado para lugar também, para apontar, por exemplo, vou a Roma. Nesse caso de Roma, por exemplo, os lugares, eles têm alguns lugares, algumas localizações, admitem artigo. Então, o que a gente sempre pede para os alunos fazerem é trocar um pouquinho. Por exemplo, se você está com dúvida se tem esses dois A's, você vai dizer assim, moro, o verbo morar. Você vai falar, moro em Roma ou moro na Roma? Moro em? Em Roma. Então, se é só em Roma, é só uma preposição, não tem artigo. Portanto, quando você fala, vou a Roma, é só a preposição, não tem artigo. Mas aí, vou a Roma Antiga. Ah, então, aí você vai falar, moro na Roma Antiga ou moro em Roma Antiga? Na. Pronto. Então, na hora de voo à Roma Antiga, tem os dois A's unidos. Alemanha, por exemplo, você vai dizer, vou à Alemanha. Poxa, fiquei com dúvida se vai o acento grave antes de Alemanha. Use moro, você vai dizer, moro na Alemanha ou moro em Alemanha? Moro na Alemanha. Na Alemanha. Portanto, vou à Alemanha com dois A's que se unem e você coloca o acento grave indicativo de crase. Que bacana. Bom, oportunidade. Chegar à casa e chegar à terra. Eu lembro que tinha alguma coisa assim num livro de redação que eu tive. a gente pode falar isso com mais detalhes numa outra oportunidade. O verbo chegar admite a preposição a, chegar a algum lugar, porque o que admite a preposição em é o estou. Estou em algum lugar, vou ou chego a algum lugar. Mas quando tem a casa, por exemplo, tem algumas regrinhas específicas do casa, quando tem complemento e quando não tem complemento. Eu acho que é disso que você está lembrando. Se vocês quiserem, a gente pode falar isso na próxima participação. com muita tranquilidade. Lembrando, gente, crase não é o nome do acento. O nome do acento é acento grave que você pode usar para identificar a crase e a locução adverbial feminina. Manda sua dúvida, conversa com a gente, manda seu exemplo. Eu pego o seu exemplo, trago para cá e a gente conversa muito legal aqui. A gente pode ter uma conversa muito legal aqui sobre língua portuguesa. Maravilha. Então, até quinta-feira. Até quinta-feira para a gente falar mais. Eu vou insistir da querida língua portuguesa. Cada vez a gente aprende mais. Obrigado, meu professor. Eu que agradeço. Obrigado. Espero ter acionado a dúvida. Sim. Tranquilo. Esse é o importante. Obrigado. Obrigado.